Hihi! Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e hoje é decoração, hein? Eita, que negócio aqui tá porreta! Quem é que gosta de funk aí? Levanta a mão! Haha! Unhas decoradas, rabiola para o clipe do MC Kevinho. Gente, que tudo! O negócio tá totalmente colorido aqui, né? Já gostaram da decoração? Estão doidas pra aprender como é que faz tudo isso aqui? Deixa o joinha no começo do vídeo e chega de conversa, né? Vem comigo aprender a fazer a decoração rabiola agora! Primeiro eu vou desenhar a rabiola da pipa. Ela é dividida, gente, em três partes, tá? Essa rabiola, ó, um pedacinho, um indicador, depois eu vou partir pra outra unha, porque quando juntar todos os dedinhos vai formar um conjunto, o desenho. Então aqui é só a ponta da rabiola. Na unha do dedo do meio, essa rabiola já tem uma voltinha. Vai fazer um nozinho lá em cima e desce do outro lado da unha. Tentando fazer, gente, esses cantinhos bem certinhos pra quando juntar os dedos, ficar assim aquele desenho por inteiro, tá? No anelar eu vou fazer só um pedacinho, porque ali, logo em cima, vai vir a pipa. Pronto! Aqui eu vou fazer uma pipa na cor roxa ou violeta. Vocês podem fazer na cor que quiser, mas eu tô usando essa tonalidade, porque no clipe do Kevinho, a pipa é dessa cor. Desenho simples, rapidinho vocês fazem. Fiz todo o contorno, preencho tudo com a mesma cor. Logo aqui, ó, pegando na reta, bem no meio da pipa, puxo esse traçado bem fininho na cor marrom, porque aí quando monta a pipa a gente usa aquelas varetas, né? Então aqui em cima fica um pedacinho da vareta e as linhas que prendem ela, ó. Uma de cada lado, bem fininho esse traçado, pra ficar parecendo o mesmo com a pipa. No meio aqui dela, eu vou fazer só uma faixa branca, que é o único detalhe que tem nessa pipa no clipe, não tem mais nada. É uma pipa bem simples mesmo de fazer. Fecho os cantinhos e preencho tudo. Vou adicionar alguns detalhes aqui na rabiola na cor preta. Ao invés de fazer várias tirinhas pretas, eu vou fazer como se fosse lacinhos, pra ficar diferente o desenho. Mas vocês podem customizar essa pipa, gente, a rabiola, do jeito que vocês quiserem, tá? Podem usar, abusar das cores. E depois eu saio fazendo isso no resto da linha toda. Ó lá os lacinhos, viram? Tudo prontinho? Agora eu vou escrever na unha a palavra rabiola. No indicador, ficarão as letras R, A, R, A. E eu tô fazendo na cor pink, porque o clipe, gente, é muito colorido. Então dá pra abusar das cores aqui. Escolhi, né, esmaltar o fundo de azul, porque o céu no clipe, gente, tá maravilhoso, né? Tá aquele azul assim lindo de morrer. Então, unha nessa tonalidade fica bacana. No dedo do meio, a palavrinha bi. Aí, depois forma tudo, rabiola. Eita! No anelar, o O, solitário, junto com a pipa. E letrinhas simples, estão vendo? Não tem aquele monte de desenho, curvas, nada, gente. É uma coisinha bem simples mesmo. E no mindinho, o Lá. Aí, o que eu vou fazer agora? Peguei um boleador, tinta branca e vou fazer nuvens. Vou espalhar nuvens nessas unhas. Mas cuidado pra não fazer muitas, né? Senão polui demais aqui o desenho, não dá pra entender nada. Um céu azul, limpo, lindo, maravilhoso, com algumas nuvens branquinhas. E como eu disse, o clipe é colorido, adiciono várias bolinhas coloridas espalhadas nas unhas. Gente, cores vivas, tá? Assim que tudo ficar sequinho, finalizo com uma camada de extra brilho pra tinta, juntar com o esmalte e tudo tornar uma coisa só. E aí, o que vocês acharam da decoração, gente? Tudo lindo, né? Vocês já assistiram o clipe já? Do Kevinho? Hã? Contem pra mim. Dançar muito? E se fizer essa unha aqui, vai descer até o chão também? Olha que o negócio aqui tá fervendo, que isso! Pois então, contem tudo aqui nos comentários o que é que vocês acharam. E se fizer essa decoração muito alegre que tá, né? Mandem pra mim lá no Instagram. Adoro conferir as artes de vocês, tudo que vocês vão fazendo, tá, gente? Eu fico super feliz com a criatividade de vocês. Massa, né? E ó, lá no blog eu vou deixar todos os materiais que eu usei pra fazer isso tudo aqui, tá bom? Esmalte, tinta, pincel, tudinho pra vocês. Vou ficando por aqui com as minhas linhas da rabiola, né? Eita! E até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo pra vocês! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri